Chiquinho, emoções deste regresso ao Benfica? Não, sem dúvida que é uma emoção muito grande, porque durante o ano foi um objetivo que eu tracei, voltar cá, e estou muito feliz por estar de volta. Vamos falar um bocadinho disso. Foi um objetivo, depois de ter cá estado nesse arranque de temporada, tinha sempre como objetivo voltados ao Sporting's Bear Benfica? Sim, sem dúvida que era um dos meus grandes objetivos, fazer uma época boa e poder voltar cá. Como é que se sentiu também, depois dessa pré-temporada, o Benfica quis ficar ainda com parte do seu passo, portanto com uma ligação ao Chiquinho, se sentiu que era realmente para continuar e uma parceria que podia dar em retorno à luz? Sim, senti isso. Senti que o Benfica não me quis dar de vez, ficar com uma porcentagem do meu passo e sem dúvida que ainda me fez motivo mais a trabalhar para voltar para aqui. E fez uma grande época no Moreirense, acabou por ser também um dos grandes jogadores do campeonato na última temporada. Como é que se sentiu? O que é que acha que ajudou também essa boa época? Não, sem dúvida que correu muito bem. Os meus colegas, o treinador ajudaram muito, já conhecia o Mr. Ivo e sem dúvida que a adaptação foi mais fácil ao clube e os meus colegas fizeram um excelente trabalho também e estou muito grato a eles por estar aqui agora. E agora, qual é a expectativa para esta nova temporada com o treinador Bruno Lange, também com muitos companheiros de equipa que já conhece? A expectativa é sempre elevada, é um desafio, a exigência é muito alta, o Benfica começava a lutar por todos os títulos e a expectativa está lá em cima e vou lutar todos os dias pelo meu espaço aqui. É um peso maior chegar a uma equipa que já é campeã nacional? Sim, sem dúvida. Estamos a falar do Benfica, só o nome diz tudo e sem dúvida que o peso é muito maior, mas com trabalho e dedicação acredito que as coisas vão correr bem. Daquilo que já sabe, há alguma curiosidade por trabalhar com o treinador Bruno Lange? Sim, o que deu para perceber é que é um treinador que gosta de jogar, tem uma ideia de jogo e uma filosofia muito interessante e estou muito motivado para trabalhar com o misto. Sente que naquilo que também já viu do Benfica na última temporada, nos últimos jogos da última temporada, sente que encaixa bem na equipa? Como é que olha também para essa possibilidade? Sim, a decisão vai caber ao misto, mas estou aqui para o que ele decidir, vou trabalhar durante os treinos, todos os dias para fazer o meu melhor e acredito que o misto vai escolher o melhor para mim. Qual é que sente que são as suas mais valias, as suas qualidades? Não, sou um jogador que gosta de ter a bola, gosto de fazer os meus colegas jogar e acima de tudo ganhar, é isso, é a mais valia. Também gosta de marcar golos, também faz assistências, o que é que prefere? Sim, por si é relativo, tanto fazer golos como assistências, às vezes até prefiro dar um golo a um colega meu do que fazer eu o golo, mas tranquilo, se fizer os dois melhor. Esteve envolvido em muitos dos golos do Morenense, acaba por ter uma influência muito grande naquilo que era depois a finalização da equipa, o que é que sente que é importante para chegar a esse momento, ter influência num gol? O mais importante é o processo todo, desde trás, da ajuda dos meus colegas, eu estou lá só para finalizar, faço o mais fácil teoricamente, mas sem dúvida que foi muito bom, fui o melhor marcador da equipa e os meus colegas ainda me ajudaram muito. E alguma curiosidade também naquilo que vão ser os seus companheiros de equipa, os seus parceiros neste plantel? Sim, estou um bocado curioso, já conheço alguns, trabalhei com alguns o ano passado, mas tenho algumas caras novas que eu não conheço e estou muito motivado para trabalhar com eles. Daqueles que já conhecia, tem aqui no Benfica algum jogador que prefira, que goste mais? Como é que é essa relação? Gosto mais, não sei, mas tenho uma boa relação com o Pizzi, mesmo com o André Almeida, com o Rafa, já conheço o ano passado, mesmo alguns miúdos que já conheço que estavam aqui, o Florentino, o Nuno, conheço alguns, a relação é boa. Sente que vai ser um regresso em pleno, com facilidade a integrar-se? Sim, a integração vai ser fácil, já conheço desde o ano passado e acredito que eles me vão receber bem. E agora a relação com os adeptos, sabe que aqui também há essa questão dos adeptos benfiquistas e exigentes, o que é que está à espera também dessa relação? É isso mesmo, é a exigência máxima em cada treino, em cada jogo e se estamos a falar do Benfica, a exigência tem que ser sempre no máximo e é para isso que eu estou aqui, é para trabalhar e para dar uma melhor. Terminamos então com essa mensagem aos adeptos, o que é que promete para esta nova temporada o Chiquinho no Sport dos Bois? Chiquinho, muita dedicação, muito trabalho, profissional a 200% e lutar por todos os títulos. Chiquinho, obrigado. Obrigado a ele. Obrigado. Obrigado.